São Paulo, agora temos dois laterais-esquerdos bons, né, que é o Wellington e o Felipe Jonathan. Vai nos ajudar muito, cara, vai sem dúvida nenhuma nos ajudar. É sentimento, porque São Paulo é sentimento, e jamais acaba... Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Guilherme West Games com mais um vídeo de UFC 24. E se você é novo, se inscreve no canal, seja completamente bem-vindo. Bora deixar o seu joinha, pessoal, é muito importante tentar bater a meta de 800 likes. E hoje vamos trazer um reforço para a nossa lateral-esquerda, hein, mano? A lateral-esquerda, né, mano? Isso aí já foi até comentado aqui no canal. E o Caio Henrique, rapaziada, pode ser que vocês conheçam ele, pode ser que vocês não conheçam ele. Eu fiz uma pesquisa nos laterais-esquerdos brasileiros e achei esse grande jogador com grande potencial, beleza, pessoal? Nós vamos observar ele, certo? Estamos observando o Caio Henrique. Vamos jogar duas partidas hoje do Campeonato Brasileiro, certo? Porque nós vamos focar na contratação desse jogador em específico. Calma, Diego Costa. Oh, meu Deus do céu. Certo? Então, brothers, Vasco e São Paulo. Luiz Gustavo, 350 mil, Arboleda. Ah, Arboleda, Arboleda, tudo sob controle, papito. Vamos enfrentar o Vasco, pessoal. Precisamos vencer, mas não estamos muito bem no Brasileiro. Estamos na oitava colocação, né, rapaziada? Então, vamos aí, mano. Vamos pra cima, sem dúvida nenhuma. Temos uma equipe pra brigar por títulos, né? Logicamente, né? E vamos aí. Bom, seguinte, hoje vai o Sara. O Gabriel Sara evoluiu, hein, mano? É, meu irmão. Colocar o Gabriel Sara pra jogar aí nesse lugar aqui. Certo? O Nestor tá um pouco cansado. A gente vai colocar o Rames. Dá oportunidade pro Rames, porque note. Colocar ele de meio junto com o Sara. O Alexandre, rapaziada, como eu sempre disse, mano. O cara vai ficando mais velho e ele vai acabando perdendo muito over. Por isso que a gente tá atrás de um lateral esquerdo, beleza? E vamos colocar o Igor Vinícius de titular nessa aqui. Vou não expor o Dodô, beleza? Não, eu vou fazer o seguinte. O Léo Ortiz evoluiu também. Eu vou colocar o Diego Costa, que ele tá enchendo o saco pra jogar. Já descansa o Léo Ortiz, beleza? Vasco e São Paulo. Um jogo muito difícil, muito complicado. Jogar em São Januário não é fácil, irmãos, irmãs. Mas vamos lá, mano. Vamos. Aí, mano, logicamente, ter a tranquilidade e organização da equipe no querido tic-tac que nós toca a bola pra caramba. Bola rolando. E vem o Alexandre. Joga a bola no Diego Costa. Diego Costa no Pablinho. É, meu irmão. Casemiro já estreou no Tricolor. Vou deixar o Pablo Maia jogar esse jogo. E o Casemiro joga o próximo, beleza, brothers? E vem o Tricolor, brothers, nos primeiros lances. Vamos lá, hein, mano? Alexandre joga a bola no Rames Rodrigues. Rames, corta a bola, Rames. Trabalha. Jogou o Alexandre. Solta a bola. Toca a bola o Tricolor. Gabriel Sara. Casemiro vai jogar o próximo jogo. O Braden vai fazer muitos experimentos aqui de mudar em escalações, né? De poupar os jogadores pra eles estarem sempre 100%. A gente sempre faz isso, né, cara? Mas vamos tentar fazer um pouco mais, né, mano? Pra os jogadores estarem bem nas decisões. Olha aí. O Lucas Moura não passou. Vamos tentar fazer isso aí. Olha, mano, se o Caleri pega essa bola, parça. Pelo amor de Deus. Escanteio perigoso pro Vasco, pessoal. Caramba, esse brasileiro tá mais difícil do que o outro, velho. Vamos, Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Tomou a frente. Tomou a frente. Isso é importante. Tá impedido ali, Fiote. Vamos, vamos. O Fiote contratar. Que ele fechou na hora. Era triângulo L1, hein? Era triângulo L1, né? Vem o Lucas Moura. Jogou a bola. Alexandro. Alexandro na velocidade. Vamos, Alexandro. Bola aqui no Caleri. Caleri do céu. Não vou xingar o Caleri, não. O Caleri tá fazendo gol um atrás do outro. Vou ficar xingando meu jogador, rapaz. Vamos, Diego Costa. Ficar um arboledo na busca pra nós aqui, ó. Ó, ó, a arboleda. Errei o Bote, mas Diego Costa pega pra nós. Vamos, Diego Costa. Só bola, papai. Diego Costa é monstro. Respeita. E vem o Lucas Moura. Solta a bola aqui no Rames. Vamos, Rames. Vamos lá, Caleri. Joga a bola no Caleri. Caleri na velocidade. Vamos, Caleri. Vamos, Caleri. Ah, faz o gol, mano. Faz o gol. Vamos, Carpini. Vamos lá, rapazinha. Lucas Moura cruzou a bola. Olha o Caleri de cabeça. Bola é nossa. Bola é nossa. Mais um escanteio pro Tricolor Brothers. Lucas Moura. Lucas Moura jogou. Diego Costa de cabeça. Vamos, Rames. Vamos, Rames. Ferreirinha. Vai, Ferreirinha. Pegou. Não deu. Início do segundo tempo. Pessoal, um jogo muito difícil. Ó, ó. Alexandro. O Alexandro, ele é um bom jogador, rapaziada. É que, mano, faz parte da vida, né, cara? Você vai perder no overall, né, mano? Querendo ou não com a idade, tá ligado? Mesmo colocando os preparadores, você vai perder o overall. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, é verdade. Olha aí de novo. E é realista, né, mano? Você vai perder com a idade, você vai, querendo ou não, regredindo um pouquinho. Olha aí, Gabriel Sara. O Gabriel Sara tá progredindo. Soltou, Caleri. Bola no Pablo Maia. Pablo Maia. Bola aqui de novo no Ferreira. Ferreira. Ferreira soltou no Caleri. Caleri. A bola vai pra fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem São Paulo de novo. Alexandro. Vamos, corta a bola. Corta. Toca a bola. Diego Costa cortou. Boa, Diego Costa. Vamos, Pablo Maia. Toca a bola. Eu vou testar, rapaziada. Acho que no próximo jogo eu vou testar Pablo Maia e Casemiro, hein, mano? É, vamos lá, vamos lá, Ferreirinha. Vamos, Ferreira. Vamos, Ferreira. Vamos, Ferreira. Abriu a bola. Nossa, mano. Pior que o passe foi bom, cara. É, mano. O brasileiro não tá tão fácil, não, viu, rapaziada? Sendo bem sincero pra vocês, viu, mano? Tá mais difícil do que da outra temporada aí, viu? Nossa, que bote nada a ver que eu dei ali, né, mano? Vamos, Diego Costa. Ah, não! Rafael! Meu Deus do céu, mano. Colocar o Alisson, vai, mano. Vamos, o Alisson corre mais. O Ramos não tá jogando muito bem, não. Não tá numa fase legal, mano. Esse canteio aí, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos, Diego Costa. Você busca essa bola aí, velho. Tira. Então, Rafael, você... Boa. Ferreirinha. Ferreirinha jogou a bola. No... Ah, foi falta aí. Ah, meu Deus. Ó, vai pegar, vai pegar. Trabalha. Jogou na profundidade. Vamos, Diego Costa, Diego Costa. Vamos, Diego Costa. Caraca, moleque. Pensa num jogo difícil, rapaziada. Pensa num jogo difícil. Pablo Maia. Abriu a bola. Boa! Vamos, Alexandro. Vamos, Alexandro. Corta. Boa, Alex. Ó, ó, ó o Alisson. Ah, não deu certo. Pablo Maia. Vem Igor Vinicius. Que jogo difícil, brothers. Ferreirinha. Ferreirinha. Bola no Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Tomou a frente do Léo Pelé. Pensa num jogo difícil, brothers. O Ferreirinha errou o passo. Vai, vai, Alisson. O Alisson corre, mano. O Alisson não pariu de correr um minuto, velho. Ó, Caleri. Mano, os caras são muito, muito, muito corajosos, mano. Mas é pior que aquele gol que o Caleri não fez no começo lá, mas tá fazendo a maior falta, hein, mano. É parte, né, mano. Faz parte, né, rapaziada. Infelizmente, não estamos muito bem no Brasil. Tá impedido, tá impedido. Não estamos muito bem no Brasileiro, hein, mano. Acabou. É, 0x0, mano. Caraca, que raiva. Tá difícil, hein, mano, esse Brasileiro, hein, cara. Os Brasileiros vão enfrentar o Fluminense, né, mano. Teremos três partidas no jogo de hoje, né, mano. O início das oitavas de final também da Libertadores, né, mano. Brasileiro, mas vai enfrentar o líder. Cara, eu não sei se o Fluminense é líder. Deixa eu ver. É, o Fluminense é líder. Ah, o Fluminense perdeu, hein. É, estamos na oitava colocação, cara. Vou colocar o Casemiro, força máxima. Vamos fazer um teste, né, mano. Importante a gente fazer um teste. E é isso, brothers. Vamos aí, ó. Colocar o Nestor. Ó, o Nestor descansado. Luciano. Cara, pior que se eu ficar... Pior que se eu colocar... Pabllo Mai tá meio cansado. É melhor... Por enquanto é melhor fazer esse rodízio, viu, cara. Tô achando melhor fazer o rodízio mesmo, viu, rapaziada. Michel Araújo. Nossa, 59 ali. Não dá. Michel Araújo, mano, no lugar... Mano, eu vou colocar o Michel Araújo, mano. Ele sempre jogou muito bem no São Paulo. Vou dar essa oportunidade, porque ele é um jogador muito rápido. Um jogador de ponta, né. Se bem que nós temos o Eric, né. Nossa, olha o Lucas Moura, mano. Cansadaço. Vou fazer melhor, rapaziada. Eric de um lado, Ferreirinha de um outro. Casemiro titular. Olha o Alexandre, tá vendo? Tá vendo? Por isso que a gente precisa de reforços, rapaziada. Galopo vai ficar à disposição aqui. Certo? E o Bento vai jogar esse jogo. Beleza, brothers? Esse é o time que vai enfrentar o Fluminense, mano. Que é o líder do campeonato, rapaziada. Estamos com um time mais cascudo agora, né. Vamos pra cima. Olha aí, meus brothers. O grande líder do campeonato. O John Kennedy, o artilheiro, né, mano. Com oito gols no Brasileirão. É vapit-vupit, papai. Tá ligado? Vamos pra cima dos caras aí, velho. Vamos lá, rapazinha. A bola é rolando. E vem Yoni Gonzalez nos primeiros lances. Olha o Fluminense. Arbolenda já pega a bola. Dodô. Vamos, Dodô. Sai, sai, Luciano. Sai, Luciano. Ah, sério que a bola saiu? Caraca, moleque. Vamos, Dodô. Boa, Dodô. Dodô que tá pegando a seleção brasileira, mano. Batendo 8-1 de over, velho. Tô orgulhoso. Orgulhoso demais, rapaz. Do Dodô. Tá jogando muito. Vamos, Eric. O Eric também tá evoluindo legal aqui no Tricolor. Tô dando bastante oportunidade. Jogador de ponta. Jogador veloz, né, mano. Vamos, Casemiro. Olha o Casemiro. Tomou. Só bola, papai. Só bola, mano. Melhor trabalho. Vai melhor, velho. E vem o Tricolor lembrando que o próximo jogo é liberta, rapaziada. É liberta, mano. Vamos ter o time completinho aqui, velho. Dodô. Solta a bola aqui no Eric. Eric, ups. Cortou, calma. Não vai e não balança. Opa. Soltou, já joga. Ah, não pode dar de primeira, né. Fiz cagada, brothers. Fiz cagada, mas não é com certo. Cara, o Dodô é um lateral, mano. Que lateral que nós temos, né, cara, o Dodô. É muito bom lateral. Olha aí, Dodô. Ah, o Arboleda saiu do espaço dele, mano. John Kennedy. Fela da... Puta, eu fui sair com o Arboleda, deu ruim, mano. Caramba, o do Fluminense. Esse brasileiro sem não, viu. Casemiro. Ai, mano, que raiva, viu, mano. Vamos, Casemiro. Toca a bola. Solta no Eric. Eric foi embora no... Não, Marcelo é bom demais, rapaz. Marcando também. O cara fala que o Marciano não marca. Você que pensa, filho. Olha aí, Luciano. Ai, meu Deus, tocou o Dodô. Dodô no Eric. Vamos, Eric. Eric. Vai. Deu certo. Caleri, Caleri. Boa, Caleri. Boa, Caleri. Boa, Caleri. Joga a bola aqui no Luciano. Luciano jogou no Nestor. Pelo menos estamos tentando, né, rapaziada. Pelo menos estamos tentando. Chegamos aí, brothers, no gol do Fluminense. Vamos que vamos. O Fábio com 49 anos no gol do Fluminense. Dodô. Passa, Eric. Portou a bola, Dodô. Cadê o time, mano? Solta no Casemiro. Casemiro. Gira a bola no Wellington. Vamos, Wellington. Bola no Nestor. Nestor. Solta no Luciano. Vamos, Luciano. Vai, vai. Acelera. Acelerou, Luciano. Olha o Eric. Ficou na cara do gol. Eric soltou a bola. Caleri. Golazzo. De pé, em pé. De pé, em pé. Caleri. Moleque, que golaço, meu parça. Ó, voltou. Começou lá com o Casemiro. Eric, Caleri. Pá, pum. Pá, pum. Pá, pum. Caleri na cara do gol de canhotinha. 1x1, hein. Vamos virar esse jogo. Vamos ganhar dos caras, mano. Estamos jogando em casa, parça. Tomou, hein. Tomou a bola do Paulo Henrique Ganso. Trabalha. Com calma, com calma, rapaziada. Com calma, arboleda. Jogou no Dodô. Dodô. Bola aqui de novo no Eric. Vamos, Eric. Eric, corta, Eric. Olha o Dodô, passou. Calma, a bola é nossa, rapaziada. O Eric, tô gostando do Eric. Olha aí, jogou o Luciano. Pô, Luciano. E eu fiz cagada. Não foi o Eric. Toda vez que eu elogio alguém, dá cagada, né? Ó, ó, o Casemiro. Tomou. Quer ver? Tomou, fi. Casemiro tomou lá pelo... Volta a Ferreirinha. Caraca, mano. Melhoramos, hein. Casemiro, no desarme dele, é o melhor desarme do futebol mundial do Casemiro. Poucas ideias. Vamos que vamos, hein, mano. Vamos que vamos. Vem o Wellington. Vamos, Wellington. Vai, vai, Ferreirinha. Vamos, Ferreirinha. Vamos, Ferreirinha. Lançou. Ferreira vai tomar. Falei pra vocês. Falei pra vocês. Olha aí, bala aqui no Caleri. Calma, calma. Cadê a aproximação? Jogou a bola no... Ô, louco. Aí os caras tá tirando onda, hein? Ó, Luciano. Ó, eu vi. Eu vi. Hum... Ele ia sair na cara do gol. Ele ia sair na cara do gol. Caramba, Bento. Caramba, moleque. Quase gol do John Kennedy. É, mano. O Luciano não tá muito bem, rapaziada. Galopeira aí, bagulho, parça. Galopo daquele jeitão. Pra ver se melhora um pouquinho isso aí, velho. Fernandes. Vamos, Nestor. Tomou a frente. Tomou a frente. O Nestor ia contratar aqui, rapaziada. Ia contratar aqui. Olha o Caleri passando. Vamos, Nestor. Eu acredito, Nestor. Vamos, Nestor. Vamos. Ó o Ferreirinha. Ó o Ferreirinha. Girou. Vamos, Ferreira. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vai atrás. Tira o mouse daí, velho. Sai daí, mouse, filha da mãe. Pegou. 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 Ah, ele deu falta. Nossa, o Caleri cansou, hein, mano. Vou colocar o Luquinhas, né? Ferreirinha não tá muito bem hoje, não. Luquinha, você, papai. O Eric tá bem, né? Vou colocar o... Vem, Gabriel Sara. Mano, o Gabriel Sara é muito bom jogador, velho. Vamos, Gabriel Sara. Vem, Tanária. Cortou. Vamos tocar a bola, vai. Que é a nossa característica. Lucas Moura. Lucas Moura jogou no Casemiro. Ah, Fábio. É, o pior que o empate é bom pros caras. Lucas Moura. Mano, a marcação tá muito forte no Luquinhas, hein, mano. Gabriel Sara. Ó o Caleri. Nossa, na hora certinho ele tomou a bola, rapaziada. Caraca, olha o John Kennedy. Olha esse moleque, velho. Mas aí você tá em cima do Leortiz, irmão. Ó, caramba, e passou, velho. Vamos, Wellington. Vamos, Wellington. Boa. Olha aí, sobrou a bola. Caleri. Calma, Caleri. Caleri tocou. Calma, toca. Vamos ficar com a bola, rapaziada. Últimos lances aqui, ó. Caleri. Vamos, Caleri. Não, Casemiro. Vamos, Caleri. Casemiro, Dodô. Dodô. Solta a bola, Arboleda. Casemiro. Tocou a bola, Gabriel Sara. E olha o Wellington sozinho, brothers. O Wellington ficou sozinho. Vamos, Wellington. Na trave, velho. Vamos, Caleri. Puta merda, rapaziada do céu. Bola na trave, cara. É. Caramba, mano. Ele tá só empatando no brasileiro, velho. Só empatando. Vamos, Casemiro. Ah, último lance, mano. Vamos, Dodô. Recupera. Acabou, é. Caramba, mais um empate, velho. Caramba, esse brasileiro tá muito difícil, cara. Pois é. A gente tem que oferecer 30 milhões de dólares. Um dinheiro que a gente não tem. Logo... Logo. Pensamos em dois laterais esquerdos, rapaziada. Guilherme Lopes. Beleza. Olha o contrato dele. Tá pra acabar, meu irmão. Certo? E também no Felipe Jonathan, certo, rapaziada? Tá uma fase ruim lá. Vai querer ir pra cá. Vai querer vir pro Tricolor, logicamente. Dois laterais muito bons aí, né, rapaziada? A gente tava... Eu tô de olho nos laterais que estão no Brasil. Tem o Jorge também. Tem o Juninho Capixaba, muito bom. Só que ele tem uma multa de 27 milhões. Não sei se a gente vai tentar contratá-lo. Vou colocar o Jorge. Rapaziada, a gente vai fazer como se fosse um leilão. Tá? Então, o que acontece? Descartado. Beleza, rapaziada? O Caio, ele é muito caro, rapaziada. Achava que iria ser até um preço mais barato aí pra gente. E uma outra coisa, tá, rapaziada? Eu joguei o jogo da Libertadores e a minha câmera não gravou. Olha que sorte a minha. O jogo foi... Até mostrar pra vocês. A gente vai jogar amanhã Santos, São Paulo e Santos. O jogo da Libertadores, daí, da rapaziada, foi 1x1, tá? A gente empatou o jogo na Arena da Baixada, 1x1. Universidade Católica, 1x1. Corinthians, 1x0. E Internacional e Milionários, 1x1. Libertad e Nacional, 2x1. San Lorenzo, 2x1. Flamengo venceu e o Palmeiras venceu o Estudiantes, tá, rapaziada? Então, o que a gente vai fazer? Rapaziada, muito caro, rapaziada. Não tem como trazer ele, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem tempo pra observar. Certo? O Juninho Capixaba, ele é um excelente lateral esquerdo, viu, rapaziada? Ele é o que mais colocaram nos comentários. Ele é um valor de 20 milhões de mercado. Não sei se a gente vai conseguir, porque a gente tem 10 milhões. Deixa eu ver. Felipe Jonathan, a gente não tem informações sobre ele. Jorge também não. E Guilherme Lopes também não. O Vino eu ia trazer, mas, mano, foi pro Flamengo. Como eu disse pra vocês, não tem sentido, tá ligado? Bom, dito isso, rapaziada, o mais jovem deles é o Felipe Jonathan. Vamos tentar trazê-lo, tá, rapaziada? Eu acredito que ele tem um valor de mercado de 11, 12 milhões de dólares, tá? Então, vamos tentar, rapaziada. Vamos tentar. Eu vou tentar até colocar um atleta no meio aí, pra não ter problema nenhum, tá? O Luan não tá sendo utilizado. Certo, rapaziada? Então, a gente vai colocar a cláusula de 15%, porque a gente não tem tempo de observação. Isso é péssimo, né, mano? É péssimo você não ter um tempo de observação, né, cara? Eu vou oferecer 8... Não, 8 milhões. Ele não tá numa fase boa no Santos, né? 8 milhões mais o Luan com 15%. Esse cara vai aceitar. Não é possível, velho. Não é possível que ele é mais caro que isso, mano. Caramba, ele é, velho. Mas não tá tão diferente assim, não, viu, cara? Não, o Eric não. Esquece. O Eric esquece. Bom, vamos ajustar o valor de transferência, então. Vou colocar 9 milhões e 500. A gente precisa desse lateral, rapaziada. Precisa desse lateral. Vamos lá. Boa! Aceitado. Aceitaram, rapaziada. Então, Felipe e Jonathan vai ser o novo lateral esquerdo do São Paulo, viu, rapaziada? Vai nos ajudar bastante, você não tenha dúvida disso. Ele vem com uma função importante aí no elenco. Bom, aceita. Um contrato longo. A gente quer ficar... É, rapaziada. A gente quer ficar mais uma... Essa temporada aqui no São Paulo pra ganhar tudo, né? Vamos ver. Beleza, Brody? Salário dele... Ah, cara. Serião, mano. Serião. O salário dele vai ser mais que 30 mil, mano. Sem maldade, velho. Serião, serião. Entre nós. Beleza. Tranquilo. Não é um salário alto. Felipe e Jonathan, brothers. O escolhido. Eu coloquei alguns ali. Eu falei, mano, o Felipe e Jonathan é a prioridade, né? O Sr. Júnior e Capixaba já tem 20 mil, mano. 20 milhões de dólares. Já ia ficar um pouco caro pra gente contratar, né? Bom, brothers. Felipe e Jonathan é do São Paulo. Agora temos dois laterais esquerdos bons, né? Que é o Wellington e o Felipe e Jonathan. Vai nos ajudar muito, cara. Vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar bastante aí, rapaziada. E aí, curtiu a contratação de Felipe e Jonathan? O novo lateral esquerdo do São Paulo, tá, rapaziada? É o novo lateral esquerdo do tricolor paulista. Logicamente, disputar a vaga... Disputar não, né, cara? Ele e o Wellington aí vai revezar. O Alexandro, rapaziada, já tem 7 e 2 de over. Ele vai começar a perder o overall. Então já vamos começar a entrosar o Felipe e Jonathan. Beleza, pessoal? O time tá praticamente formado, rapaziada. Esse é o time até o final da temporada. Acho que é um bom time. Tem tudo. Com a vinda do Casemiro, tem tudo aí pra... Pra gente brigar por todas as competições. Beleza, rapaziada? Deixa aquele seu joinha. Hoje o vídeo foi difícil, hein, rapaziada? Ia ter 3 jogos no vídeo. A câmera não gravou, mas empatamos com o Atlético Paranaense também. Tamo juntos, em...